Se o transponder é tão importante durante o voo, por que que o piloto pode desligar ele, hein? Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Diretamente de Koppipi, Tailândia. Tudo bem. Chegou aqui no canal por causa desta pergunta incrível de como é que o transponder pode ser desligado em voo? Então se inscreva no canal, porque a gente aqui tem sempre um monte de informação interessante sobre aviação. É só clicar no botão inscreva-se. O vídeo de hoje é sobre um tema que teve muita discussão na época do acidente do voo Gol 1907. E a gente já falou dele aqui, no episódio 302. Assistam o vídeo para entender melhor o que ocorreu naquele fatídico 29 de setembro de 2006. E um dos fatores contribuintes foi o fato do transponder do jato Legacy estar desligado. Antes da gente explicar propriamente a questão, alguns de vocês devem estar se perguntando. Mas o que diabos é um transponder? A Bia não sabe. Então ela está se perguntando também. O transponder é uma abreviação das palavras transmitter and responder. E funciona em conjunto com o radar secundário dos órgãos de controle de tráfego aéreo no mundo todo. Para explicar isso, vamos falar um pouco do sistema de controle de tráfego aéreo usado hoje em dia. Na tela dos controladores aparecem vários pontos que são identificados pelo radar primário. Que funciona igual um sonar. Uma onda eletromagnética sai da estação em solo, é refletida pelo metal da aeronave ou pelo plástico da aeronave. E o equipamento capta esse sinal de volta e mostra um retorno na tela. Integrado a esse sistema, existe a parte dos planos de voo. Onde todos os voos que passam por aquele controle de área estão listados ali naquele momento. Mas como é que o sistema sabe qual aeronave quer qual? Afinal, são vários pontinhos na tela. Como correlacionar um ponto gerado pelo radar primário com um voo específico? A resposta para isso é o transponder. Antes de cada voo decolar, os controladores do aeroporto de origem determinam um código específico para aquele voo. E os pilotos colocam esse código no equipamento de bordo. Dá uma olhada nessa foto aí, fica no canto inferior direito. Aí entra em cena o radar secundário que a gente acabou de falar. Ele envia uma interrogação para as aeronaves que estão em voo. Como se fosse uma pergunta mesmo. Tipo assim, ó. Pessoal, cadê o avião com o código 4355 aí? Qual é a altitude que você está? A aeronave que está com esse código inserido no transponder vai responder de volta para o radar. Sou eu, eu estou aqui no nível 350. E aí o sistema em solo faz a junção dos dois dados. O retorno do radar primário e a resposta do radar secundário. Para gerar um alvo na tela com todas as informações necessárias para o controlador de tráfego aéreo. Veja essa imagem aí com os dados explicados. Nesse canto superior esquerdo existem alguns alvos em cor branca. São resultados somente da detecção feita pelo radar primário, sem a correlação com o transponder. São voos que estão operando abaixo do nível mínimo daquela zona de controle. E não são controlados pelo controlador responsável por aquela área. Já do lado direito a gente tem a aeronave que estão com o alvo primário e também retorno do radar secundário. Temos aí informação de call sign, de altitude atual, do nível de voo autorizado e a velocidade do avião. Além dessa informação para os controladores, as aeronaves com transponder conversam entre si. Por causa disso foi criado o TCAS, que é o Traffic Collision Avoidance System, ou um sistema de anticolisão em voo. Como os aviões sabem a posição relativa entre eles, e também sabem a velocidade, a direção e também a altitude que estão, então é possível coordenar manobras para evitar colisões em voo, somente por esses dados das aeronaves, sem ser necessário qualquer atitude por parte do controlador de voo. Hoje em dia, as aeronaves mais modernas já fazem até a manobra evasiva de forma automática, sem intervenção dos pilotos. Até a geração anterior, o TCAS só informa para o piloto o que ele tem que fazer e o piloto que tem que voar. E vamos voltar à nossa pergunta inicial. Sendo então um item tão importante na segurança do voo, e também sendo a última camada de proteção contra colisões em voos pela sua relação com o TCAS, qual o motivo de existir a possibilidade do piloto desligar o transponder durante o voo? Realmente, durante o voo, não existe qualquer motivo ou procedimento de emergência que o piloto tenha que desligar o transponder. Porém, enquanto o avião ainda está em solo, ficaria muito complicado para o controlador ver as outras aeronaves em voo se todo mundo ficasse com o equipamento ligado no solo e aquelas strips de informação que vocês viram naquela imagem antes ficassem poluindo a tela por tudo quanto é lugar. Como é que o controlador ia controlar? Mas então viria a próxima pergunta. Se o transponder só é útil durante o voo, é só colocar um sensor no trem de pouso e tá tudo resolvido, né? Quando o avião sentir que está voando, o transponder liga, e quando ele pousar, desliga. Certo? Ah, ah. Errado. Em alguns aeroportos mais movimentados, é obrigatório que as aeronaves deixem o transponder ligado desde o início do pushback até a parada final da aeronave na posição. Nessas localidades, os aeroportos possuem um sistema chamado ASDEX, Airport Surface Detection Equipment. Esse equipamento nada mais é do que um radar secundário para aeronaves e veículos no solo. É isso mesmo. Até o caminhão que faz pushback tem um transponder instalado. E esse radar de superfície consegue detectar a movimentação dele. Por isso algumas pessoas perguntam no Flight Radar, o que é esse carrinho no aeroporto? E a minha resposta é, é um carrinho no aeroporto. Olha essa imagem aí do aeroporto de Atlanta, na Geórgia, que desde 1998 é o aeroporto mais movimentado do mundo. Em 2019, passaram por ali mais de 110 milhões de passageiros. Para ter uma ideia dessa quantidade, em Guarulhos, que é o aeroporto mais movimentado da América Latina, foram só 43 milhões de viajantes em 2019. Nessa foto aí é possível ver as taxiways, pistas e as localizações de cada aeronave. Além de facilitar o trabalho do controlador, mostrando na tela onde está cada aeronave, o sistema também serve para emitir alertas de possível runaway incursion, que é quando uma aeronave entra na pista em uso sem ser autorizada pelo controle de tráfego aéreo. Se esse sistema estivesse disponível lá em 1977, provavelmente o maior acidente de todos os tempos teria sido evitado, como a gente viu aqui no episódio 156. Ou seja, o uso do transponder muda muito conforme o aeroporto que a aeronave opera. Em alguns ele deve permanecer sempre ligado, já em outros somente quando a decolagem for autorizada. Por isso que até hoje se mantém o comando manual de transponder. Para evitar que o sistema fique desligado durante o voo, hoje em dia as aeronaves possuem vários avisos para alertar a tripulação que isso aconteceu, evitando assim que o TICAS não funcione. Mas Lito, então por que não fazer um sistema que é manual no solo, mas que durante o voo seja impossível do piloto desligar o sistema? É uma boa ideia, não é? Não é. Sabe por quê? Porque na aviação a gente sempre tem que pensar em situações extremas e tem que se precaver para elas. Por exemplo, e se o módulo do transponder sofrer um curto-circuito durante o voo? Como é que o sistema elétrico da aeronave vai se proteger desse problema? Com o circuit breaker, que é igualzinho a um disjutor da sua casa, só que bem mais moderno, né? Então se ocorrer um curto-circuito no sistema, o CB é tripado, ou seja, ele abre, e a energia é cortada imediatamente. Então se o negócio fosse pegar fogo, não pega mais. Tem que haver sempre um meio de desligar o sistema durante o voo, mesmo que não seja através de um botão liga-desliga. E isso é para a sua proteção. Como dizia aquela música do Pleb Hood lá dos anos 80, vocês lembram? Então, sem ficar aí perguntando por que se chama aviões e músicas, né? Por causa disso, eu sempre dou umas diquinhas de música aqui. Viram como nem tudo é tão simples quanto parece? Citando Henry Louis Mencken, para todo problema complexo, existe sempre uma solução muito simples, elegante e completamente errada. E a gente viu aí explicando por que o transponder pode ser desligado em volta. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe os comentários aí, o que você acha desse assunto. Deixe o like também, se você curtiu. Apoie o canal por apenas R$ 2,99 por mês. Um grande abraço e até o próximo voo!